Bateria hoje, hein, meu irmão. Regada bônus. E aí, mostrando o que tu tá achando ali, ó. Ah, tá meio irregular, mas acho que vai dar pra pegar a armarola. Arrumaram a linha ali no vão, vamos lá. E aí, essa bateria hoje vai ser boa, hein, meu irmão? Vai. Mas como sempre, né, vai dar eu... Chegado, meu irmão. Não, estamos sempre. Passar os dois. Se vier a onda, esquece vocês. Tem como. Dia livre. Meu dia joguei. Dia livre, pô. Vambora. Família de alívio de novo na área. Partiu. Bora. Vambora. 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 Se inscreva no canal. 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 E a onda está abrindo mais agora também. E é isso. Rendeu um. E aí 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 E aí